o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim hoje vamos fazer mais um projeto tá bom para decorar jardim esse projeto para gente decorar nossos vasos jardim ou o que vocês preferirem tá bom então vamos precisar de uma sacola assim ó porque a sacola para fazer essas batatinhas que estão usando bastante em decoração agora né de jardim fica muito bonito também e vamos precisar também de papel papel para a gente poder tá envolvendo tudo isso aqui ó então vocês deixam ela com a coxinha tá bom aí vamos pegar aqui essa fita crepe e vamos só passar aqui para prender mais o papel que a gente colocou aqui e afirmar o papel e fez isso aí faz assim ó para essa parte ficar achatada vai pôr o arame vamos enrolar tudo isso aqui para quando a gente vier com a massa de cimento já aderir melhor tá bom fica assim ó pessoal eu acabei me empolgando e fiz quatro tá bom então a massa que vamos usar é um adecimento para uma de areia e eu vou deixar a receita dela é nos primeiros comentários aqui desse vídeo tá bom vamos só umedecer aqui um pouquinho e já colocar a massa direto não tenha medo não tenha medo que vai dar certo ó pessoal já coloquei massa é em todos os nossos nas nossas coxinhas né papel agora vamos dar aqui o formato do rosto certo vamos pegar aqui um pouco de massa vou pegar aqui um pouco de massa vou me estirar e aí o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá certo? As nossas batatinhas, as folhinhas aqui, eu botei duas, botei uma. A forma da boca também, vocês podem estar fazendo da forma que quiser. Tá bom? O pessoal deu uma secada aqui, ó. Nas batatinhas aqui, ó. Eu tô passando massa corrida pra ficar mais lisinho possível. Certo? Aí eu vou fazer isso aqui. Passar umas três de mão em cada uma. Certo? Aí quando eu terminar aquele chá e pintar de branco, aí eu volto com vocês. Ok? Ó pessoal, eu vou colocar aqui mais... Aqui já tinha um pouquinho de tinta branca, mas eu vou colocar mais um pouquinho. A tinta vocês podem estar usando o que tiver por aí em casa. Certo? Eu tô botando de tecido, artesanato. Eu botei branco. Então, um pouquinho de ogre aqui. Eu vou colocar aqui. Agora eu vou pegar só o pigmento mesmo O marrom pessoal, eu vou fazer assim Vou sujar ele todo Pessoal, aí aqui Eu fecho tudo isso aqui com o marrom E o olho Vocês escolhem aí O modelo Que vocês quiserem Tá bom? Vou fazer aqui Vou fazer aqui E aí 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 Ó pessoal, a pintura ficou assim, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa técnica Eu achei engraçado, mas ficou legal Então eu vou esperar secar Pra passar a resina à base de água Se não tiver resina, vocês podem estar usando também o verniz em spray, tá bom? Meus amigos, finalizamos assim o nosso trabalho com papel E pra quem já gostou desse trabalho Façam suas batatas, seus brotos, suas sementes Vamos fazer a nossa parte ajudando a nossa mãe na turisa Tá bom? E quem já gostou e ficou até agora E não foi inscrito no canal, aproveita e se inscreve Ative o sininho para as novas notificações E você ser avisado Deixe um gostei Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também Que é muito importante Nos grupos de WhatsApp, Facebook Deixe um comentário lá embaixo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo no coração de cada um Que Deus abençoe E aí E aí